Muito bom dia, eu sou o Christian Gortner e hoje é 24 de novembro, o ano 1859. Charles Darwin publica A Origem das Espécies, mudando radicalmente toda a visão evolucionária e também quebrando aquela visão da criação e com isso muitos dizem que ele matou Deus. A questão é que A Origem das Espécies foi a fundação da biologia evolucionária e Charles Darwin entra para o hall da fama dos grandes cientistas que revolucionaram o pensamento científico. É em 24 de novembro também que acontece o único caso não resolvido de sequestro aéreo dos Estados Unidos quando D.B. Cooper sequestra uma aeronave. Então, o resto da história você ouve no podcast Escriba Café, que tem esse caso completo D.B. Cooper. Acessem escribacafé.com ou procurem o podcast Escriba Café no Spotify ou na sua plataforma de streaming ou podcast favorita. Está em todas. E lá vocês vão ouvir essas e outras passagens da história do mundo. Essas foram as notícias de hoje. Esse é o Pretérito, o seu jornal de notícias do passado. E eu sou o Christian Gortner, todas as manhãs, aqui com vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau.